A minha carreira, graças a Deus, para mim foi, como diz, está rendendo até hoje. Amizade, respeito, consideração, conhecimento. Eu sempre cumpri com as minhas obrigações dentro do Cruzeiro. Eu nunca faltei uma concentração, nunca faltei um jogo. Os jogos que eu fiquei de fora, foi por contusão, tomava muita pancada. Hoje eu tenho 65 anos, bato minha bolinha de vez em quando. Você vai chegando a um certo ponto, você não tem mais aquele pique, aquela correria. Não é que eu esqueci, é a idade, infelizmente, vai chegando. Logicamente você sente isso. Em relação à minha vida, foi uma vida que eu não tenho nada a reclamar. O que eu ganhei, procurei gastar da melhor maneira possível. Depois de uma certa fase, cuidei muito da minha família, isso é que é importante. Todos os jogos eu procuro assistir. E a gente fica um pouco sentindo não estar participando até hoje. Mas é a lei da vida, ninguém é eterno. Houve um lance também comigo, eu já estava jogando na Isabe. Nós jogamos uma vez em Uberaba, num calor de... Eu nem sei quantos graus. Acima, como diz o outro. É 11 horas, uma lua que ninguém estava aguentando. E tinha um rapaz o tempo todo me perturbando. Ele era atleticano, eu sou atleticano, você acabou com o meu time. Todo jogo que você fazia, gol contra o Atlético, aquele troço todo. Ele tomando uma latinha de cerveja. Ele pegou uma latinha de cerveja e jogou na minha cabeça. Eu peguei a latinha para devolver a cerveja para ele. Mas no calor daquele, o massagista é o nosso longe. A cerveja geladinha. Eu falei, ah, infelizmente, essa eu não vou devolver não. Aí peguei e virei a cerveja, mas estava deliciosa. Um calor de 40 graus. Aí o juiz veio e falou, ah, infelizmente, eu vou ter que te expulsar. Eu falei, vai me expulsar, mas não vou devolver a latinha, não. Vou terminar de tomar. Quando nós ganhamos o Campeonato Brasileiro, o pessoal não gosta que fala que é o Campeonato Brasileiro, mas nós enfrentamos as melhores equipes. Nós não enfrentamos a equipe de baixo nível. Inclusive, nós fizemos a decisão, nós fizemos nove gols em dois jogos no time de Pelé, que era bicampeão mundial. E sempre que me parecia, eu fazia o meu gol. E, graças a Deus, fiz boas vitórias para o Cruzeiro. Eu sou aposentado por idade. Eu tenho um contrato com a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Riabaixo. E eu procuro fazer, dentro das minhas possibilidades, acompanhar as categorias de base, trazendo jogadores, nós temos um convênio com a América, trazendo jogadores, participando de eventos lá de esporte. Eu levo minha vida tranquila. O que eu ganho me sustenta, dá para viver minha vidinha, tomar minha cervejinha tranquila, viver em bons ambientes. Isso é que é importante. Quem já teve Raul, tem asa terceira intenção. É pau, Rodrigo, Natal, Cegarro. A Cegarro. A Cegarro. A Cegarro. A Cegarro. Abertura